E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapão? No Picape, aquele joguinho parecido com o My Summer Car pra Android. Hoje eu vim aqui fazer o quê? Fazer mais pra esclarecer uma dúvida que o pessoal tá me perguntando aí nos comentários, perguntando no Instagram. Vocês perguntaram se realmente pode tá lançando uma atualização, é, até, acho que é junho, né, que foi, vai completar um ano que o Picape atualizou, de novo, né, mais uma vez um ano sem atualizar. Mas o pessoal tá perguntando porque tem uma galera lançando notícia, cara, a galera que faz, que faz vídeo sobre o Picape também lançando essa notícia de que pode atualizar até, até essa data, que seria o prazo pra o Google tirar ele da, tirar o aplicativo da Play Store. E é verdade, cara, é verdade. Realmente, ele pode atualizar, cara, pode atualizar até essa data devido a esse problema da Google, né, que eu acredito que é um ano, não sei se são seis meses ou é um ano, ou se mudou essa data. Não sei, mas eu acho que é um ano mesmo. Se ele não atualizar em um ano, ele é tirado da Play Store. Então, eu acredito que se for um ano mesmo, o Jado não vai deixar o jogo sair da Play Store só por causa de atualização, né, cara? Acredito que ele vai dar uma atualizadinha só pra o jogo não sair. Só que aí que vem o porém. O jogo pode ser atualizado só uma correção de bug. O Jado pode fazer só uma atualização pequena. O que seria a correção de bug? Correção de bug é consertar alguma coisinha que tá no jogo sem colocar nada, sem adicionar nada novo no jogo. Isso aí é considerado uma atualização. Só que não iria adicionar nada no jogo. Mas pro Google conta como uma atualização. Isso daria mais um prazo pro jogo continuar na Play Store, sem ser excluído por ter ficado sem atualização durante um ano. Mas vamos torcer pra que essa atualização saia e seja a atualização mesmo que o Jado tá preparando e não seja só uma correção de bug, né? Mas assim, em resumo, o pessoal que tá falando que pode atualizar até essa data não tá errado não, cara. Eles estão certos. Tá certo mesmo. Pode ser que saia alguma atualizaçãozinha sim. Por causa desse prazo que o Google, a Play Store dá pro desenvolvedor atualizar o jogo, né? Então, eles estão certos, cara. Tão mentindo não. Então, tem certa razão sim. Então, vamos torcer pra que essa atualização não seja só uma correção de bug, seja a atualização pelo menos um pouco dela que o Jado já vai lançar, né? Pra gente já curtir o joguinho novo. Porque, como a gente viu, ele tá preparando bastante coisa. Vai dar uma repaginada no jogo, cara. E isso vai ficar top demais. Mas enfim, chapinhas. Eu vim aqui mais pra gente bater esse papo rapidinho e eu vou ficando por aqui. Beleza pura? Qualquer coisa você já sabe. Deixe aí nos comentários. Falou! Valeu! Pui! Uau! Tchau! Tchau! Tchau!